Tem um ditado, não sei se é inglês ou português Só sei que o ditado diz Quem faz uma, faz duas, faz três Tem um ditado, tem um ditado Não sei se é inglês ou português Só sei que o ditado diz Quem faz uma, faz duas, faz três Você fez uma, você fez duas Mas três não vou deixar você fazer Você fez uma, você fez duas Mas três não vou deixar você fazer Agora vem você pedindo acordo Agora vem você querendo armistício Perdi a confiança em você Pois você é igual ovelha Que perde o pelo, mas não perde o vício Tem um ditado, tem um ditado Aquela coiquinha Não sei se é inglês ou português Só sei que o ditado diz Quem faz uma, faz duas, faz três Tem um ditado, tem um ditado Não sei se é inglês ou português Só sei se é inglês ou português Só sei que o ditado diz Quem faz uma, faz duas, faz três Agora vem você pedindo acordo Agora vem você querendo armistício Perdi a confiança em você Pois você é igual ovelha Que perde o pelo, mas não perde o vício Tem um ditado, tem um ditado Não sei se é inglês ou português Não sei se é inglês ou português Só sei que o ditado diz Quem faz uma, faz duas, faz três Não sei se é inglês Não sei se é inglês